O ginásio Monsenhor Engelberto recebeu o primeiro jogo do Palmas na Série Ouro 2022, confronto contra o Muarama, um jogo de muita movimentação dos dois times. O Muarama abriu o placar com Eric, faltando cinco minutos para o intervalo. No segundo tempo, Gus empatou para o Palmas, logo aos dois minutos. O jogo seguiu com ótimas oportunidades para as duas equipes, e os goleiros acabaram se destacando. Faltando doze minutos, Foguinho aproveitou a jogada com o goleiro linha e recolocou o Muarama em vantagem, dois a um. Mas o Palmas não baixou o ritmo, e chegou ao empate faltando nove minutos. Maninho tocou para Gus fazer o segundo dele, dois a dois. Final de jogo, Palmas dois, o Muarama também dois.